Bom dia, gente! Tudo bem aí com vocês? Espero muito que sim! Hoje é quinta-feira, aqui no Rio de Janeiro, ensolarada, e eu vou dar uma arrumaçãozinha aqui, pegar uma aguinha aqui na minha cozinha, tô com produto aqui já, pra começar a usar, e espero que vocês me acompanhem aí, né? Eu tenho que dar uma limpezinha aqui, eu vou deixar pra amanhã, que é sexta, não, vou fazer logo hoje. Vou pegar um pouquinho de água aqui, ó. Vou dar aqui pra encher, deixar vazio aqui, enchendo. Vai, pega aqui, aqui, ó. A limpezinha suja muito, né? A gente usa muito, suja muito. As coisas vão caindo no chão, vão rinchando. Mas é assim mesmo. O outro celular, que eu tava gravando, ele apagou. Ele parou de funcionar. Aí você volta aí pra processar. Então, se eu consegui esse aí, pro visório. Suja muito, todinha. Minha casa tá em obra ainda, Então, assim, não dá pra... Fazer pra limpezo. Como a gente gostaria, né? Acabou de colocar o piso aqui agora. Trocamos o piso da cozinha. O outro tava todo quebrando já, muito ativo. E aí, o piso de boa qualidade, né? Colocou o piso, colocou um merazinho pra durar, né? É assim mesmo. E é tudo sem luta. Não é nada fácil, não. Sem luta, a gente não consegue nada, né? A cozinha aqui é grande, ó. Bem grandinha a minha cozinha. Já tô assim, arrumando a parte de armário. Não tá muito completa ainda. Pra colocar, pra colocar as coisas, né? Tá meio assim, desorganizada ainda. E ela colocando nos armários. E plana de colocar o armário, assim, nela toda, sabe? Podia ter bastante espaço pra guardar as coisas, né? Quando a gente ainda fica levada a pia, material de limpeza, panela. E é uma bomba, né? Não pode. E aí, tá meio assim, desorganizada ainda. E aí, tá meio assim. E aí, tá meio assim. Vamos ver o rodo aqui. O rodo é melhor. Pra puxar água. Deixa mais rápido. Vamos lá. Estou dando aquela limpeza perfeita, completa, como eu gostaria, por causa de obra, não adianta enquecimento, poeira, não adianta equipamento, pelo menos a gente ameniza um pouco. Então, vamos lá. Vou pegar esse pano aqui, para enxugar um pouco, tirar o excesso de água aqui e vou deixar ela secar. Vou abrir a janela aqui para entrar um ventinho, para deixar ela secar com o vento um pouquinho. Já melhora muito. Já deu uma melhora, né? Considerável, assim, como eu dizer. Já deu uma estante. Vou deixar ela secar aqui um pouquinho. Assim, eu venho com mais um pano, né? Vou fazer agora. Agora eu vou pegar um fígado que eu comprei ali, ó. Meu filho, ele ama fígado. Não comprei o fígado, mas é um pouco fácil. Eu limpo, né? Tiro aquelas tirinhas. E guardo nas vasinhas. Já guardo as porções já separadas. Vou pegar a minha água aqui, né? Beber água, gente. Não esqueçam de beber água. Deixa eu ter uma garfinha separada na geladeira, só para a minha. A água é muito boa. Nosso rim agradece. Deixa eu colocar esse fígado lá em outra posição, para vocês verem melhor. Esse aqui dá para pegar a imagem que eu compro o fígado. Aí eu limpo ele, né? Tiro aquelas tirinhas que vem, que endurece o fígado, né? E guardo ele em porções já. A quantidade já certa para fazer. Vamos ver. Vamos ver. Vou mostrar para vocês. O fígado está bonito. Mas o fígado do mercado, ele existe. Tem um fígado muito... É muito bom, né? Ele vem com essas pelinhas, tá ligado? Essa pelinha que vem aqui no fígado, ela endurece quando você vai fritar ou fazer a milanesa, como você for fazer. Então, a gente tem que tirar. Acho que puxando só com o dedo assim já sai. Mas, ao invés de puxar com o dedo, a gente perde muito a parte da carne do fígado, né? Então, o fígado é tirar assim com a faca. Entendemos? A gente vai puxando. Ó. A pelinha vai saindo toda. Entendemos? Esse aqui é o que está com mais pele. Geralmente, vem uma pele fininha do lado só, né? Mas, tem pedaços que não tem ponto. Aí, eu corto ele assim, isca, né? Fininho, ó. Corto bem fininho. Aí, separo nas vasilhinhas. A quantidade que eu faço para ele. Meu marido não gosta muito. Muito difícil ele comer fígado. Eu gosto também. Eu faço mais para o meu filho. A gente limpa tudinho, ó. Tem que tirar toda essa pelinha, tá? Senão, essa pelinha, ela... Atrapalha, né? Na hora de comer, de mastigar. Fica... Aqueles... Nervinho na sua boca. Aí, pronto, ó. Fica até melhor para cortar. Fica macio. Deixa eu ir botando aqui um prato. Essa outra parte aqui está melhor, tá vendo? A sujeira só me deu essa parte. Olha, gente. Meu pai do céu. Mas, faz parte, né? A parte faz parte. Até que o meu... Combinou. Aqui, ó. Aqui só tem do lado, ó. Está dando para você ver? Só tem aqui na lateral, ó. A gente faz assim, ó. E puxa. Ó. Só do lado, tá vendo? Eu gosto de apoiar a faca. Porque aí não vem... Só vem só a pele. Não desperdiça a fígado, né? Deu 800 gramas. Eu pedi meio que... Aí ele pesou, deu 800 gramas. Ele falou assim, quer que tire? Eu falei assim, não, pode deixar. Porque eu já sei que quando eu limpar vai ficar isso mesmo, né? Vai sobrar tanta sujeirinha que acaba ficando no meio que eu queria. Então, deixa assim mesmo. Aí ele foi... Deu uma risada lá. Ele sabia que era verdade, né? E deixou os 800 gramas. Mas está bom. O importante é... A gente ter as coisas para fazer em casa, né, gente? Temos que dar graças a Deus todos os dias, sabe? Por a gente poder estar comprando nossos alimentos, né? Por... Ter condições, né? Ter saúde para trabalhar. Porque a vida não está fácil, não. Muita gente aí, né? Passando situações terríveis, né? Desemprego. Eu estou sentindo assim esse desemprego. Já vai para um ano, mais ou menos. Que eu não trabalho assim de carteira assinada, né? Fico só fazendo bico. Aqui e ali. Eu sou... Eu trabalho na área de condomínio, gente. Sou administradora. Trabalho na área administrativa para condomínios, né? Aqui no Rio de Janeiro mesmo. Muitos condomínios aqui na Barra, no Recreio. Mas, assim... Está difícil conseguir alguma coisa. Às vezes, quando eu consigo, é temporário, né? Obertura de férias. Mas eu pego. Para mim, não tem... Não escolho, não. Não tem tempo ruim, não. O que é aparecer... Até fora da minha área mesmo. Eu quero. Porque a gente tem que trabalhar, né? Precisamos trabalhar. Limpezinho aqui. E na hora que eu for fritar também, se tiver mais alguma pelinha, alguma coisa, eu tiro. Entendeu? Na hora que eu for temperar. Eu gosto já de congelar ele nas porções e já limpinho. Que aí facilita. Para a hora de fazer. O mais rápido. Hoje ele caprichou na pele. Bastante pele hoje. Eu vou falar com ele. Da próxima vez que eu for comprar. Poxa, moço. Vê se eu escolho um melhorzinho aí. Porque, da outra vez, De 800 gramas, 400 gramas. Foi só de pele. Vou falar assim para ele. O mercado aqui é supermarket. É uma promoção boa lá o supermarket. Esse mês. Acho que é mês de aniversário, né? Muito boa as coisas lá. Eu fui lá ontem, porque quarta-feira, eles têm promoção de legumes, verduras. As verduras lá, ficam tudo a 89 centavos. Eu aproveito e compro bastante coisa, né? Não dá para comprar muito, porque estraga, né? O porco que a gente compra, a gente já tem que saber armazenar, né? Na geladeira. Sacar direitinho, cortar, cada um tem suas particularidades, né? Na hora de guardar a couve, eu pico ela todinha. Boto ela no saquinho. Não sei se não, ela amarela toda, porque ela estraga rápido. A gente perde rápido a couve. Uma couve tão bonita, verde, né? Bem rapidinho. Em dois dias ela está... A gente deixar em contato aqui com o ar, né? Rapidinho ela fica amarelada. O chão está secando. Tirei o excesso de água. E o próprio vento, né? A janela está aberta, a porta. O ventinho vai secando. Eu vou com mais um paninho ali. E acaba de secar tudo. Só assim, enquanto isso, eu vou adiantando aqui, né? A gente adianta de um lado, do outro. E assim vai. Tem muita coisa ainda pela frente hoje. Queria mandar um abraço para minha amiga Miúmi, do canal Miúmi e Duda. Espero que ela esteja melhor, né? Que ela estava acamada, gente, das costas. Acho que ela deu um jeito na coluna. A lombar, né? E estava de cama. E ela é uma pessoa muito ágil. Ela mora no Japão. É brasileira, mora no Japão. Ela tem um canal no YouTube. Se vocês quiserem conhecer o canal dela lá. Gosto muito de assistir os vídeos dela. Um abraço aí, Miúmi. Espero que você já esteja boa aí, tá? Vocês vão fazer de domésticos. Pronto, ó. Já limpei tudinho. Como eu falei, se depois tiver alguma coisinha a mais. Na hora de fazer, a gente tira. E ela é no lixo. A lixinha vai passar hoje. A gente vai fazendo e vai limpando. O fígado, ele tem um cheirinho, né? Muito forte. Bem... Será que tem isto dele mesmo? E uma dica pra vocês, quem não sabe, né? Na hora de... Antes de fazer o fígado, um pouquinho antes. Você deixa ele de molho no leite. Aí você não vai sentir nada desse cheiro. Assim, desse cheiro predominante dele. Deixa eu botar aqui. Daqui a pouco eu vou preparar as porções. Vou botar um pouquinho aqui. É o que eu vou fazer hoje. É pouca coisa que eu faço. Isso aqui dura uma semana inteira. Essa quantidade de fígado. Que eu comprei. Pegar o leite ali. Você pega o leite. Leite comum. E joga uma quantidade assim. Só pra cobrir ele. Deixa ele aqui de molho. Por umas... Uma hora e meia. Duas horas. Beber um pouquinho. Ele tá sem cheiro nenhum. Vou deixar tampadinho aqui. Beber mais um pouquinho de água. Hoje tá quente, gente. Só hoje. Não tá brincando não, só. Deixa eu ver se eu acho que tem um vasilhinho. Tchau. 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 Vou pegar essas valeirinhas pequenas Daqui a pouco eu acho mais Aí vou separando assim Vou colocar uma colher Porções assim A gente não come muito E enjoa Só uma porção mesmo Para ele almoçar Nessas vaselinhas assim E guardo Com o gelador Vasilhas menores Eu vou preparando Passar mais um paninho aqui Mais uma vez aqui Dá mais uma secada Daqui a pouco a gente está bem seco E está calou E salou hoje E aí E aí E aí É isso aí gente Ficou assim ó O chão Está limpinho Não limpei assim mais Profundamente Porque Como eu falei Eu estou em obra aqui Não dá para limpar muito bem Porque a obra suja muito Vou dar uma olhadinha aqui No quintal Como é que está o quintal Aqui a escada Nós vamos fazer Essa escada aqui Que sobe lá para lá A gente está fazendo A escada Tem condições de fazer Tudo de uma vez Então a gente faz Aos poucos Aqui ó Olha o sal A gente pede acerola As orquídeas Estão lindas as orquídeas É isso aí gente Espero que vocês tenham gostado Assim um pouquinho Do meu dia E está só começando Mas Espero que todos estejam bem Não esqueçam de dar o seu like Curtir aí O meu vídeo Minha página E Vamos procurar melhorar Estou começando agora Meio assim Para gravar ainda Não sei muito Bem o que falar Mas eu acredito Que vai melhorar Com o tempo Eu gosto Porque faz companhia Também Fico sozinho Durante o dia Já é uma companhia Espero que fiquem todos bem Uma ótima quinta-feira Para todos E fiquem com Deus Um beijo Um abraço No coração de vocês Tchau Tchau